Olá pessoal, vou continuar um pouquinho aqui com os vídeos do IGTV no Instagram e eu gostaria de discutir um pouquinho sobre a questão de contextualização em sala de aula, né? Então a gente sabe que existem várias maneiras de ensinar, mas hoje em dia se prega muito a questão da gente trazer projetos práticos dentro de sala de aula, contextualizar o aluno com aquele conteúdo com algo relacionado ao dia a dia e agora a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo todos os dias nós somos bombardeados de notícias, de informações sobre esse assunto e existe muita coisa no assunto pandemia, coronavírus, que a gente pode abordar dentro de sala de aula nas nossas disciplinas, né? Para fazer aquela contextualização e motivação para os alunos. E para isso, né? Eu reuni um time de professores da Universidade Federal do Triângulo Brineiro, aqui na UFTM, para falar um pouquinho como que cada disciplina pode abordar o assunto coronavírus. Então nós temos aqui exemplos de biologia, física, química, história, geografia e português, tá? Espero que vocês gostem, aproveitem aí e no final eu volto para falar mais uma coisinha para vocês. Nas disciplinas de ciências e biologia, diversos conteúdos podem ser abordados e relacionados à Covid-19. Esses conteúdos podem ser abordados desde a educação infantil até o ensino superior. Dentre os conteúdos podem ser abordados a estrutura do vírus, quais são os mecanismos da doença, quais são os meios de transmissão para essa doença e, principalmente, pode ser realizado um meio de prevenção e trabalhado os meios de prevenção para essa doença. Já quando a gente fala em ensino superior, podemos, em disciplinas como biologia molecular, trabalhar detalhadamente como funcionam todos os testes diagnósticos e abordar tópicos também de epidemiologia da doença. Como relacionar a história com a atual pandemia de coronavírus? Uma ideia importante é fazer uma relação entre passado e presente, comparando a atual pandemia de coronavírus com outras epidemias do passado. Nós temos, pelo menos, cinco grandes exemplos de epidemias que a humanidade enfrentou no passado. No passado recente, como a HN1, em 2009, a gripe espanhola no final dos anos 10 do século XX, uma grande epidemia de cólera que aconteceu na Europa no início do século XIX, as epidemias de varíola, gripe, sarampo e tifo, que praticamente dizimaram os povos nativos durante o período da colonização espanhola e portuguesa na América, e a grande peste negra que aconteceu no século XIV na Europa. É importante ressaltar que essa comparação deve se dar pensando os contextos históricos em que cada uma dessas epidemias aconteceram, como cada uma foi enfrentada pela humanidade naquele momento, e como cada uma teve um alcance diferente, tanto territorial como em número de pessoas que foram cometidas as doenças, pessoas que foram mortas pela doença. É importante, então, fazer esse exercício, comparando a atual pandemia de coronavírus com essas epidemias do passado. Ainda que quase sempre sejam mostrados de diferentes cores, a física explica por que não é possível evidenciar cor nos vírus, e este é um assunto para a sua aula, professor. Para que seja possível observar qualquer objeto, é preciso que haja reflexão da luz, que é uma onda eletromagnética. Veja até aqui a diversidade de temas dentro da óptica e ondulatória que são possíveis de serem trabalhados. O diâmetro do coronavírus é de cerca de 100 nanômetros, portanto não é possível observá-lo por meio da luz, uma vez que o comprimento de onda desta é maior do que o tamanho do vírus. O mesmo vale para um elétron, por exemplo, e aí entra a grande sacada. Em vez de se lançar luz para observar, são lançados feixes de elétrons. Desta forma, os vírus não têm cor porque não os observamos com luz, porém com feixes de elétrons, em um microscópio eletrônico. Veja que aqui também é possível trabalharmos com as escalas nas ciências da natureza. Com base nessas discussões, que tal utilizar a questão de número 129, presente no caderno azul do Enem 2018, para discutir com a sua turma? Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar esse tempo de coronavírus para também falar de língua portuguesa. Vocês já repararam como o falante é extremamente criativo? De um único signo linguístico, coronavírus, a gente tem uma série de derivação de outros signos linguísticos, de outras palavras, comuna vírus, corrupto vírus, coronacéticos, coronaburguer. Isso daria uma excelente aula de língua portuguesa, especificamente em se tratando do assunto de formação de palavras, no processo de composição de palavras. E muito interessante também levar o aluno a entender não apenas a composição da palavra, mas como que isso é derivado de um processo de tomada de posição ideológica, como que esses signos são polifônicos, um ecoando o sentido do outro. Tá certo, minha gente? Fica a dica. Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E aproveito este momento para falar um pouco sobre a evolução do planeta Terra. Nesse momento de quarentena, que nós acompanhamos números elevados de mortes, bem como de contaminação, ela sempre esteve presente no processo de evolução da Terra. Se a gente considerar desde o início dos 4,5 bilhões de anos até os dias atuais, na vida complexa, nós vamos deparar com vários momentos de extinção e ascensão de novos grupos de vidas. Um fato bastante marcante, retrata-se por volta de 65 milhões de anos, que põe fim à era mesozoica e início da cenozoica, com a extinção dos próprios dinossauros e a ascensão dos mamíferos. O importante é que nós tenhamos a compreensão de que vários relatos são sempre no sentido que nós devemos salvar o mundo. Mas quando a gente considera toda a escala evolutiva, é uma inversão. Ou seja, quem deve salvar a si mesmo somos nós, porque o planeta Terra já passou por pelo menos três grandes ciclos marcantes, do qual ela continua aí intacta. Um abraço a todos. Nós, professores de Química, podemos abordar o assunto Coronavírus em nossas aulas a partir de algumas vertentes. Por exemplo, a prevenção. O sabão. A composição química do sabão. As suas moléculas polares, apolares. Reação de sabonificação. A obtenção desse sabão. A diferença entre sabão, sabonete. O sabonete em barra, o sabonete líquido. O álcool 70%, o álcool gel e o álcool líquido. Concentração, diluição e solução. Além disso, na água sanitária, por exemplo, nós encontramos dois compostos. O ácido hipocloroso e o hipoclorito de sódio. Também podemos trabalhar a questão da solução, concentração e diluição, além da nomenclatura dessas substâncias. E aí, gostaram? Gostaria de agradecer também os professores que participaram desse vídeo. Eles aceitaram prontamente o convite. Muitos pegaram a vergonha e jogaram de lado para fazer esse vídeo. Muito obrigada. Gratidão por vocês participarem desse projeto junto comigo. Eu fiz toda a edição no iMovie. Também foi uma maneira de eu treinar o processo de edição de vídeo. Eu gostei demais do aprendizado. Aprendi bastante e treinei um pouquinho. E caso vocês não perceberam, a gente não tem nada sobre matemática nesse vídeo, que é a minha formação. Mas lá no meu feed, a gente tem vários posts já direcionados como que a matemática está presente na pandemia, em tempos de pandemia. Corre lá para vocês darem uma olhadinha. Mas logo, logo eu vou falar também um vídeo só sobre isso. Gostaria que vocês deixassem aqui no comentário outros exemplos que a gente pode abordar para ajudar outros professores. e também, caso vocês queiram, quais assuntos a gente pode começar a aprofundar para ajudar você, professor, a abordar o tema coronavírus na sua sala de aula. Até o próximo vídeo, pessoal!